Então, o irmão vem da França, vem com quem? Vim sozinho. Angola, Moçambique? Não, não, França, Afrika do Sul e fiz a escala pra causa do Afrika do Sul. Qual é o seu país de origem? De origem? Angola, não é só Angola. Angola? Sou francês de origem angolana. Angola? Não vai precisar mais de os aristas. Eu vou te amar, meu Senhor, muito, muito, muito. Mas, na sua família do irmão, há um Espírito que está lutando contra vocês, homens, para não ficar como a única mulher na vida. Isso é verdade. Como? É verdade. É verdade. É verdade. Sim, é verdade. Sim. Quando eu digo, é verdade, em francês quer dizer, é verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Mais uma vez, c'est vrai. É verdade. Que tipo de igreja é essa onde você vem aprender? Esse é o Espírito que está lutando contra a tua vida ministerial. Eu vejo um manto pastoral sobre si. Amém. O Espírito de Deus vai lhe usar grandemente para pregar o evangelho com os a dia. E sinais de maravilha vão te acompanhar. Amém. Mas, tem que orar por si, pelo seu casamento, pela sua estabilidade sentimental. Amém. Agora que, ok, isso não queria dizer, porque o irmão é o homem do altar. Mas, às vezes, quando você é tentado, já imaginou, você é servo de Deus. E é tentado a pegar o telemóvel e começar a assistir a estas coisas. E, às vezes, aparecem pessoas aí, nuas, e a fazer certas coisas aí. E, você serve de Deus e está a assistir. E, você quer deixar, mas não está a conseguir deixar. Eu quero deixar isso, mas, vou me satisfazer nisso que eu estou a assistir. Vou compreender. Vou, mas compreender. Eu não quero dizer que gosta de assistir pornografia, porque isso é pesado para pessoas que servem o Senhor. Muitas vezes, muitas vezes, essas coisas, são demoníacas. Mesmo quando você está salvo, o diabo pode usar certas coisas para ele atacar. Mas, Deus me disse, quando eu orar por si hoje, o irmão vai ficar liberto e vai ser recarregado. Amém, amém. Há de voltar para a França, a carregar fogo. Amém, amém. O feu do Senhor. Amém. O feu do Senhor. Amém. E o Senhor vai utilizar muito. Amém. O irmão vai ser o instrumento de Deus. Amém. Estou a ver você a pregar, inclusive, a viajar para os países. Pregando o Evangelho. Você vai viajar para muitos países para preencher o Evangelho. Essa visão que o apóstolo está a dizer, eu já tive essa visão. E há um tempo que o Senhor estava a me utilizar muito. Eu senti a presença do Senhor Espírito todo momento. Mas, como eu tive muita decepção na vida, perdi aquilo. Por isso que eu, quando eu acompanhava, vi o apóstolo na televisão, eu disse que não, esse homem tem a palavra de Deus interno, então voltei com ele. É por isso que eu vim aqui. Por isso que eu vim aqui. Eu amei o seu coração. Amém. Aquela decepção é que estragou tudo. E é sentimental. Por quê? Lembra quando eu contei? Na sua família tem esse espírito que não quer ver você como a única mulher. E isso... perturba o ministério. Por quê? Porque... Deve ter que discutir com alguém em casa. Que só acordou para discutir isso. E você está aí pregar. E você diz... O diabo está a usar mulher para destruir o meu ministério. Mas Deus me disse para orar por si. E Deus vai quebrar essa maldição sobre si. O irmão vai viajar... Como é possível eu lhe contar a visão que o irmão tem? O irmão tem uma visão... A visão na França. E eu estou aqui em Moçambique. É Maputo. Capital de Moçambique. E eu estou a contar ao irmão... Uma coisa que diz... Esta é a visão que Deus mostrou. Deus não é bom? Amém. É bom. Este homem aqui... Eu ouvi Deus... A dizer... Este é o meu vaso de honra. Meu vaso de honra. Para levar o meu evangelho... Para povos. Deus vai te usar muito. Quando o irmão voltar para a França... Depois de algum tempo... Eu quero que volte aqui... Para Moçambique. Para vir... Dar... Vos que temo a anagem. Amém. Para vir dar seu testemunho. Amém. Da sua vida e do seu ministério. O irmão já com a mulher... Casada. Amém. E o ministério é andar. Amém. Estou a ver uma mulher... Intercessor. Com coração pastoral. Deus a colocar para o seu casamento. Amém. E vai acontecer o seu casamento no próximo ano. 2019. Amém. E... Nunca mais será decepcionado. Amém. Ele vai receber recarga-me. Amém, Jesus! Shhh! Amém. 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 Vendo tudo a Ti, tudo o que há em mim Vendo tudo a Ti, tudo o que há em mim Vendo tudo a Ti, tudo o que há em mim Vendo tudo a Ti, tudo o que há em mim Vendo tudo a Ti, tudo o que há em mim Vendo tudo o que há em mim Vendo tudo a Ti, tudo o que há em mim